Pessoal, agora está na hora de você se preparar para aproveitar o fim de semana que promete ser de sol. Dá só uma olhada nas nossas dicas da Agenda Ver Mais. Fim de semana de muito agito na região. No sábado tem sertanejo na Expresso Chopperia em Blumenau. No palco o público vai conferir as músicas cheias de melodia da dupla Alex e William. E não para por aí. Na mesma noite ainda tem a apresentação de Rodrigo Valentim, a voz que encantou os fãs do programa Ídolos, na edição de 2010 aqui na Rede Record. O garoto chegou até a final do concurso. O rapaz de Itajaí vem a Blumenau para incendiar os fãs com músicas românticas e baladas sertanejas. A noite ainda conta com a animação do DJ Rob Júnior. Mais informações podem ser acessadas na internet através do site www.destinosc.com.br. E no sábado o Arroi Tavern Club reabre as portas em Blumenau. A banda Os Sheldons é a atração principal e apresentam o som com a marca registrada. Raiz Scult, focando seu repertório em covers de banda de rock alternativa dos anos 80, 90 e 2000, como Killers, Coldplay, Smashing Pumpkins, Strokes e Los Hermanos. Ainda em Blumenau, o Botequim Volstein apresenta a mistura de rock e blues com os sons clássicos interpretados pela rapaziada boa da Jungle Boys, a partir das 10h30 da noite. E no sábado é a vez de homenagear o síndico mais famoso do Brasil, Tim Maia, com o baixista e pianista Oséias, também a partir das 10h30.